Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! E para a nossa dica número 69, 69, eu vou trazer aqui para você o exemplo do dia do sexo, tá? Por quê? 69 e tal, durante o período lá de sex shock, os caras perceberam que eles tinham uma queda nas vendas, eles não conseguiam ter a mesma sustentação dos resultados em alguns períodos, então ali no período de julho, agosto, friozinho, né, as sex shops tinham uma queda nas vendas e tal. Beleza, aí um publicitário, ele pensou assim, pô, o que eu posso criar para tentar melhorar as nossas vendas? E aí ele fez a relação, pô, 69, 6 de setembro, eu vou criar o dia do sexo. Então ele inventou uma data chamada dia do sexo no dia 6 de setembro, 69, e aí as empresas poderiam fazer ações publicitárias. Na época ele trabalhava para a Ola, então a Ola, né, que é de camisinha, então fazia a ação publicitária da Ola. Dia do sexo, aproveite muito, aproveite com camisinhas Ola e tal. As sex shops puderam fazer promoções e eventos específicos para o dia do sexo também, para aumentar as vendas, incentivos de vendas, lembra dessa dica? Pois é, então qual que é a dica aqui por trás? A dica aqui é você criar eventos. Use essa ideia de eventos. O dia do sexo surgiu do nada e pegou. Então por que você não pode criar também algum dia para o seu produto, para o seu mercado, para o seu nicho? Ou então você transforma o dia que você nasceu num evento, o dia que a sua empresa foi fundada num evento, o dia que o seu produto foi desenvolvido num evento. Então só aí você já vai ter três eventos num ano em que você pode trabalhar o marketing para ser estrondoso, para fazer barulho, para criar promoção, para ser algo legal, algo divertido, algo marcante. Eventos, eles são muito bons para a cabeça nossa, a gente gosta de evento. Pode perceber, Copa do Mundo é um evento que todo mundo espera, Olimpíadas é um evento que todo mundo espera, Natal movimenta dinheiro para caramba, Ano Novo, Queima de Fogos é um evento que todo mundo espera todo ano. Não talvez a queima de fogos, hoje em dia, por conta dos animais, mas o alto astral, a mudança, a virada, estar junto com amigos, com a família. Então o evento ele une, ele traz esse lado positivo para as pessoas. E você pode fazer isso também, independente do mercado, do tipo de produto que você venda. Tá bom? É isso então, bora pensar nos eventos que você pode incluir no seu ano, para assim você aumentar suas vendas. Um forte abraço e até a próxima.